Intercepta lá o Caio, já toca no Juninho, que abre, olha, pensa, devolveu ali no Caio Pensa no Capitão Belão, que toca para o Juca Juca ali, já perdeu, Juninho interceptou, devolveu no Thiago Amazonense, que toca no Juninho Na ponta esquerda, já olhou o Léo Rosa Devolveu no Juninho, vai tabelando ali os dois Léo Rosa, Léo Rosa na linha de fundo, cruzou para o meio na CBF TV Juninho com a bola, já olha na lateral, tocou no Léo Rosa Léo Rosa que avança, olha Já tentando buscar essa bola já no campo de defesa do Gás, para tentar recuperar, tirar o zero do placar Mas o Gás aí, vem tentando administrar o Gás sem pressa nenhuma, arranhou de repor a bola em jogo E destaque até o momento na equipe do Gás, o zagueiro Lídio Olha para quem tocar, dominou? Melhor ali para quem? O Maia recupera a FTV e você Campeonato Brasileiro Série D Diretamente do estádio Flamarion Vasconcelos Cate da CBF TV, comenta, compartilha Faz igual a dona Sandra aqui, para cima deles, mundão A dona Lia, boa Agotado ali, né? No Thiago Amazonense, devolveu no Fernando Bebeto, no Juninho, no Amarola, aqui é o Belão Léo Rosa, tira lá de trás, Juninho Leva, o Maia passou, vai fazer a triangulação Melhor para o Juninho, que tira lá de trás Lateral, bola Lá na ponta direita para o Rafinha, vai cruzar, cruzou Tira de lá o Juninho, e é mais um corno Lá na ponta direita para o Juninho, que tira lá de trás